Alô amigos do Ponta Porã em Forma, aquele abraço todo especial, estamos de volta aqui, as lives do Ponta Porã em Forma e nós estamos aqui na Magras em Ponta Porã, né? A Magras Ponta Porã que fica aqui na rua Guia Lopes, bem pertinho do Hotel Barcelona, em frente ao cantinho do Paladar e todas as vezes que nós viemos aqui na Magra, todas as vezes que nós estamos aqui, nós temos novidade pra você mulher, né? E a Magras tá lançando aqui em Ponta Porã o sábado da autoestima, rejuvenescimento e felicidade. Quer ter um sábado da autoestima, rejuvenescimento e felicidade? É muito simples, é só você vir aqui na Magras. E pra falar mais desse assunto, nós estamos recebendo aqui a nossa live, a Patrícia que vai estar comentando com a gente aqui. Patrícia, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Tião, boa tarde a todos. Então, o nosso sábado, a gente sempre planeja um sábado especial para os nossos clientes, né? Porque vocês merecem um dia especial, nós sempre estamos com novidades e temos nesse sábado, o sábado da autoestima. Aqui a gente trabalha pra elevar a sua autoestima, né? Pra você se sentir melhor, além de mais saúde, se sentir muito mais linda. Então, assim, nós vamos ter uma palestra, tá? Aqui, esclarecendo tudo sobre os nossos tratamentos e o que fazer pra elevar a sua autoestima. Além disso, nós vamos ter aqui degustação do plano alimentar Magras. Então, nós vamos ter um café da manhã especial aguardando vocês, tá? Nós vamos estar das oito ao meio-dia. Além disso, vamos estar divulgando os lançamentos de tratamentos na Magras. Essa semana, nós estamos com Botox, né? E sábado, nós vamos estar divulgando. Teremos o nosso novo tratamento que chama Papada Up, que é o tratamento de papada, né? A gente pode eliminar aquela gordurinha e flacidez da papada sem cirurgia. E também nós temos um lançamento da Crio Frequência. O tratamento Eletrofirmes nosso tem a Crio Frequência, que é o nosso novo equipamento, que trata flacidez e gordura localizada ao mesmo tempo. E também estamos com o lançamento do 60+. 60+, é um tratamento para aquelas pessoas com mais de 60 anos, que merece o cuidado especial e também cuidar pra estar tratando a sua saúde pra garantir muito mais anos de vida aí, né? Cuidar da sua imunidade. Então, o sabadão vai ser um dia especial pra aquelas pessoas que vieram aqui na Magras. Sim, teremos sorteio. Além do café da manhã, vai ter sorteio, planos especiais, um desconto maravilhoso pra quem estiver aqui vindo nesse sábado. E durante o mês de agosto, nós vamos estender também um mês de presente. Então, aqueles que aderirem um tratamento aqui na Magras, seja ele flacidez, gordurinha, emagrecimento ou celulite, vai ganhar um mês de brinde na Magras. Que legal, né? E eu tô vendo hoje aqui, eu trouxe a Dorinha aqui, porque eu tô vendo que a Magras tá começando, não sei se tá começando ou tá fazendo a aplicação de Botox. Como é que é isso aí, Patrícia? Explica pra nós. O que que vai mudar na Dorinha? Olha, tia, ela vai ficar mais linda ainda e com carinha de mais jovem, né? Então, assim, é pra homens, mulheres, tá, gente? Vocês que querem tratar, prevenir as linhas de expressão ou mesmo amenizar as linhas que já adquiriram, inclusive eu fiz o meu ontem, né? Em breve teremos o resultado, você pode estar fazendo. Além disso, gente, o Botox, ele também pode ser realizado pra sudorese. Então, assim, pra quem transpira muito a axila, as mãos, os pés, o Botox também tem um resultado muito bacana pra isso, tá? E além do bruxismo, as pessoas que têm bruxismo também é feita uma aplicação de Botox. Então, ele traz vários benefícios e essa semana toda nós estamos aí com a aplicação. É, eu achei interessante a questão do bruxismo, né? Porque além dos problemas que eu tenho no coração, de pressão alta, de dor no joelho, eu tenho o bruxismo, né? Inclusive, eu tenho oito implantes por causa do bruxismo, né? Então, eu achei legal isso aí, né? Sim, é uma grande solução aí pro bruxismo. As pessoas também que têm um sorriso gengival que fica muito exposta à gengiva, hoje você faz a aplicação do Botox e você também já consegue um sorriso sem expor a gengiva. Então, assim, tem vários benefícios. E o bruxismo, você que tem, então, sabe o incômodo que ele traz, né? E pode ser resolvido aqui com o Botox também. Legal, Patrícia. Quero agradecer você por nos receber mais uma vez aqui e deixar pra você convidar o pessoal pra programação de sabadão. Então, vou estar aguardando vocês sábado, das oito ao meio-dia, tá? Aqui na Magras, que fica na Guia Lopes 26, ao lado do Hotel Barcelona. E todos vocês que vierem, vocês vão ter essa programação especial, participar do sorteio de prêmios. Ok, conversamos com a Patrícia aqui na Magras. É muito bom estar falando com você. Lembrando a todos aí que amanhã, a partir das 7h45, nós estaremos com o programa Bom Dia Fronteira. E na segunda-feira, nós já estaremos de volta na Serro Coréia FM, né? Nós vamos estar no nosso canal no YouTube. E lá na Rádio do Paraguai, vai estar colocando o nosso canal no ar. E vamos estar pra toda a região, pra todos os nossos ouvintes da Rádio Serro Coréia FM, tá bom? Um grande abraço, galera. Valeu pela atenção. Valeu pela atenção.